Calma o amarelão aí Isso é grande, hein? Olha lá, boquinha Eita porra Porra, caralho Dois, moleque Isso é louco, tio Esse foi filmado, hein? Duble de maiaculo Olha o tamanho desse outro Virou o dedo do rabo Vai, boquinha Tira o dedo do rabo Mais um aí Mais um, boquinha Mais um, boquinha Olha lá, mais um no camarão, boquinha Puxa rápido, vai estourar a linha Vai estourar a linha, tem que ser no passaguá Solta aqui, solta aqui Vai lá, solta aqui E pega os dois Vai rápido, vai rápido Aí, já era Tudo de bom Aê, boquinha Aê, ô Já era Isso aí Aê, boquinha Show de bola, hein?